Notícias da Câmara. Programa com informações para você ficar por dentro do que acontece no Poder Legislativo de Arasatuba. Notícias relevantes e transparentes sobre os acontecimentos que moldam as decisões em nossa comunidade. Notícias da Câmara. Sete itens estão na pauta da décima quarta sessão ordinária. Plenário cobra informações sobre compra de medicamento no município. Remanejamento de alunos na rede municipal é alvo de questionamento. E o vereador Coronel Guimarães é o entrevistado desta edição. Sexta-feira, 3 de maio de 2024. O Notícias da Câmara está no ar. Notícias da Câmara. Olá, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Carlos. E boa tarde a todos que nos acompanham. E os vereadores de Arasatuba voltam a se reunir na próxima segunda-feira, às sete da noite, para analisar e votar sete itens que estão na pauta da décima quarta sessão ordinária do ano. Uma das matérias proposta pelos vereadores Nelsinho Bombeiro e Wesley da Dialogue obriga todas as escolas da rede municipal de ensino a instalar em dispositivo de segurança, chamado Botão do Pânico, destinado a atender vítimas de qualquer tipo de violência. A instituição de datas no calendário de eventos da cidade é tema de três propostas. O vereador Wesley da Dialogue quer criar e incluir no calendário de eventos da cidade o mês Maio Furta Cor, dedicado às ações de conscientização e incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna. A vereadora Regininha propõe a criação da Semana Municipal de Conscientização da Liberdade Religiosa. E o vereador Maurício Bem-Estar propõe a inclusão do Acampamento do Leão, promovido anualmente em fevereiro pela Igreja do Evangelho Quadrangular, no calendário de eventos da cidade. Dois projetos de decreto legislativo concedem homenagens. O vereador Gilberto Batata Mantovani propõe a concessão do título de cidadão araçatubense ao deputado federal Márcio Alvino. E os vereadores Antônio Edivaldo Dunga Costa e Luiz Boato apresentam a mesma honraria ao senhor Hugo Cagno Filho, pelos relevantes serviços prestados ao município. Fecha a pauta uma moção de repúdio da vereadora Cristina Munhoz a Gol Linhas Aéreas, pelo descaso e falta de cuidados necessários no transporte de animais. Já na fase do pequeno expediente, a tribuna ficará à disposição dos vereadores João Moreira, Lucas Anata, Luiz Boato e Maurício Bem-Estar. A sessão ordinária será transmitida pela TV Câmara no canal 6 da NET e ainda pelo Facebook e canal da Câmara no YouTube. Os links de acesso estão disponíveis no site aracatuba.sp.leg.br ou no QR Code que aparece na tela. Notícias da Câmara. Mais informações para fortalecer os laços entre a Câmara Municipal e o cidadão aracatubense. E o plenário aprovou cinco requerimentos de informações oficiais e um de apoio durante a 13ª sessão ordinária do ano. De autoria do vereador Arlindo Araújo, um dos pedidos cobrou o envio de cópias dos processos de licitação e das notas fiscais das duas últimas compras de ritalina realizadas pelo município. O remédio é usado no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O parlamentar criticou uma fala da secretária municipal de saúde, Carmen Guariente, sobre a falta do medicamento nas unidades básicas de saúde. Ela deu a entender que os laboratórios não querem fazer mais a ritalina. Acontece que o laboratório que faz a ritalina é a Novartis, um laboratório suíço. O laboratório que faz o Vemvance é o laboratório Takeda, um laboratório japonês. Então, o laboratório que faz a ritalina não vai deixar de fazer a ritalina para fazer a fórmula do outro laboratório, até porque era patente do laboratório Takeda até o ano passado a fórmula do Vemvance. Ela disse que ninguém quer fabricar. Quatro laboratórios no Brasil fazem o genérico da ritalina. Laboratório Teuto, EMS, Medley e Europharma. Então, a colocação dela, que a gente não podia responder na hora, foi de duas interpretações para a gente aqui. Ou ela não sabe o que ela está falando e o que é grave, pelo cargo que ocupa. Ou ela fez uma colocação para enganar todo mundo, engambelar todo mundo, dizendo que todos os laboratórios não estão mais querendo fazer a ritalina. Ou estão querendo fazer só a fórmula do Vemvance, que é mais caro. Não tem nada a ver. Quem fabrica o Vemvance é um, o laboratório Takeda. É quem fabrica a ritalina e o Novartis e tem mais quatro que fazem a fórmula genérica. Então, o que ela fez aqui foi uma colocação errônea, que eu entendo que só aconteceu porque a casa, o poder legislativo facilitou isso para ela. Líder do governo municipal na Câmara, o vereador Dr. Jaime comentou que o remédio estaria em falta no mercado e que buscaria mais informações sobre o assunto. Penso que a secretária não teria um comportamento de inventar história. Não acredito. Ela passou a informação para nós e aqui também, com toda clareza que a questão é de mercado e que o medicamento não está disponível no mercado. Vou procurar saber também, porque me interessa. Até para a gente resolver as questões, porque as questões não se resolvem. Na minha concepção, eu prefiro entender o que está acontecendo e buscar resultado, uma saída para as questões. Está com ela o nosso pedido, que pessoalmente fizemos, de fazer um levantamento para verificar quais são os caminhos que existem, para a gente trazer e esplanar aqui nessa casa. O vereador Arlindo Araújo também questionou a Prefeitura sobre os valores gastos pelo município com o pagamento de médicos que atuam nas unidades básicas de saúde e quando ocorreu o último processo seletivo para contratar esses profissionais. A vereadora Cristina Munhoz fez perguntas sobre o gasto mensal de manutenção e os atendimentos da clínica veterinária Meupet, que completou um ano de funcionamento no município. O vereador Lucas Anatta questionou a administração sobre o remanejamento de alunos da rede municipal de ensino. O parlamentar explicou que foi procurado por muitos pais de alunos preocupados com a mudança. Queria dizer que eu fiquei muito assustado, até impressionado, com a informação que obtive. De uma mudança dessa, diminuindo o número de salas de aulas, isso impacta negativamente. Inclusive, fiquei sabendo de um sorteio para poder alocar alunos em diferentes períodos. Também considerando que tem alunos com necessidades especiais, como crianças autistas, que podem ser prejudicadas com esse acúmulo de alunos dentro da sala de aula. Então, é uma informação que, dentro de tudo que nós ouvimos, como ia bem ou como vai bem a educação municipal, é assustador, é chocante. Então, eu faço esse questionamento porque muitos pais me procuraram, inclusive professores, extremamente preocupados com essa atitude. E, estranhamente, no meio do semestre, como assim? Como que se altera não só a turma, muda todo um grupo, uma professora com um grupo, como a possibilidade de alterar períodos. Uma família que já está organizada, com o filho estudando pela manhã, passar para esse filho à tarde, o impacto que tem isso. Sobre o funcionalismo público, o vereador João Moreira apresentou dois requerimentos. Um deles foi um pedido de informações para saber se o Executivo já realizou estudos, visando atualizar a tabela de vencimentos dos servidores de carreira em decorrência das novas regras de aposentadoria impostas pela reforma da Previdência. O outro documento foi um requerimento de apoio à votação de proposta na Câmara dos Deputados, que trata do descongelamento do tempo de serviço dos servidores públicos. E chegou a hora da entrevista do dia. Hoje, quem participa aqui no estúdio é o vereador Coronel Guimarães. Ele conversou com a repórter Suzy Faria sobre a construção de sarjetões e a isenção de tarifa de água e esgoto. Vamos conferir. Notícias da Câmara. Entrevista. Boa tarde, vereador Coronel Guimarães. Seja bem-vindo a mais uma edição do Notícias da Câmara. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Paiola. É um prazer estar aqui. Ainda mais nesse ambiente novo, né? A gente se sente também valorizado, né? Por esse ambiente bonito. Vereador, sabemos que os sarjetões são necessários para o escoamento da água em muitos locais da cidade. Mas a construção dessas canaletas tem causado preocupação. Por quê? Porque não é programado. O sarjetão, ele não é programado. Ele é algo que é feito ali para você suprir, né? Uma falha, um erro de quando foi feito o asfalto. Por isso que a ideia nossa é estar discutindo isso no planejamento, que o sarjetão faça parte do projeto, como é feito a galeria, né? Então, hoje, se você vai abrir um loteamento novo, precisa de infraestrutura. É exigido. O que é infraestrutura? É o asfalto com a galeria, mas não fala nada, creio eu, né? Preciso até dar uma boa pesquisada na legislação, mas não fala nada do sarjetão. Tanto é que ninguém faz sarjetão. Sarjetão, ele passa a ser um remendo depois que foi asfaltado. Você vai lá no seu bairro, na sua avenida, tá bonito, pintado, tudo certinho. Passou um ano, a chuva vai lá, estraga tudo em vários cruzamentos. E tem ruas, então, que foram recentemente asfaltadas e já quebradas para a construção de sarjetões. Tem, tem. A gente, eu tenho acompanhado, que faz parte até da região ali onde eu resido, na Vila Alba, um trecho que não era asfaltado, asfaltou, ficou bonito. Um ano, eu acredito eu, um ano, talvez um pouco mais, um pouco menos, já houve necessidade de se fazer o sarjetão, porque a chuva, e tem chovido muito, ela vai, começa a estragar, vai fazendo um buraco, ou outra, daí a pouco vira uma cratera. Aí a gente tem problema tanto do buraco quanto do acúmulo de água, porque enquanto está chovendo, a água está escorrendo. Aí parou de chover, um pouco da água escorre, um pouco evapora, mas uma boa parte fica ali acumulada. Vila Alba e também ali no Ipanema. Arthur Federici com a Gisele de São Santos Bahia, alguma coisa assim. Ali bem próximo, atrás de onde está se construindo a pista de atletismo do SESI. Era uma rua também esquecida, ficou para trás quando asfaltaram. Ótimo agora, asfaltou, a população, os moradores ali, amaram. Mesmo problema. Passado, sei lá, um ano, eu não preciso até pegar o prazo exato. O histórico certinho. Já está tudo emburacado. Inclusive está fazendo o sarjetão ali. Aí você vai lá, quebra tudo, faz aquela sujeira danada, interrompe o trânsito. Interdita o trânsito por vários dias. Por vários dias. Fica aquele monte de... Aí para usar como um ponto de interdição, né? Aí acumula aquele monte de terra, de resto de asfalto ali. Aí depois quando limpa, não fica perfeito. Fica uma sujeira, leva um bom tempo ainda para escoar, para sair todas aquelas terras que estão acumuladas. Então é a nossa ideia estar discutindo isso no planejamento, para que o sarjetão faça parte da infraestrutura, como é feita a galeria, como é feito o asfalto. Já do projeto inicial, o senhor tem percebido que, assim como os obstáculos, também falta padrão na construção dos sarjetões? Cada um é construído de um jeito, com uma profundidade diferente? Exato. Eu mesmo ali na... Se eu não me engano é Alves de Azevedo, no Ipanema, que eu passo muito. Fez um ali, um sarjetão lá. Olha, o meu carro eu tenho que passar de travessado, porque senão pega o motor, pega embaixo. Não tem jeito, tem que tal. Agora tem outros que você vai lá, ele é um pouco mais largo, você vai e passa com facilidade. Mas realmente, precisava ter uma padronização, né? Não sei se a norma exige, se traz alguma coisa, mas o sarjetão... Mas é algo também a ser discutido. E o redutor de velocidade, pelo menos as construções que a gente tem em vida, não segue um padrão. Porque a gente afere muito pelos nossos carros, né? Se pega embaixo ou não pega. Alguns pegam, outros não pegam. Então também tem que se discutir isso. Eu vou falar isso com o nosso secretário, com o Tadeu, está vendo no planejamento, para que se corrija isso. Mudando de assunto, tramita na Câmara Municipal e já teve a discussão e votação adiadas por duas vezes, um projeto de sua autoria, em parceria com o vereador João Moreira, a respeito da isenção de tarifa de água e esgoto para entidades religiosas, templos de qualquer natureza e também hospitais, asilos. Asilos, orfanatos. Na verdade, o que vocês estão propondo e por que o adiamento? Nós estamos propondo porque existe a lei, mas tem uma burocracia muito grande e essas entidades não conseguem atender. Algumas até conseguem, mas a maioria não consegue. Lógico que eu vou pegar como exemplo as igrejas, mas não é só para a igreja, como você mesmo mencionou. Se você pega uma igreja média, às vezes ele tem ali uma boa estrutura, ele tem uma advogada ali entre os seus membros. Já tem mais conhecimento. Tem mais conhecimento, ele vai atrás e consegue. Aquelas igrejas pequenas, menores, às vezes o líder que está ali, o pastor, o missionário, ele trabalha às vezes a semana inteira e só cuida da igreja nos finais de semana e à noite. Ele não tem condições às vezes de acompanhar tudo isso. Então havia uma dificuldade muito grande e tinha algumas exigências lá descabidas. Por exemplo, para testar o funcionamento, você precisava ir na polícia civil e pedir esse atestado. Até a polícia civil estranhava isso. Uma declaração, né? Uma declaração da polícia civil. A polícia civil tem tanta coisa para apurar. Vendo se o orfanato está funcionando, se a igreja está funcionando. Então o objetivo era simplificar. Era simplificar. Então nós fizemos um projeto de lei, esse projeto está em tramitação para simplificar. O que acontece? O DAIA, que é a agência reguladora, reconheceu essas falhas. Aí ele nos chamou para conversar e se propôs a corrigir isso por meio de resolução. Eles mesmos estão fazendo a resolução. E essa resolução já está pronta, inclusive foi apresentada à sociedade em audiência pública nesta semana. Exato. Aí quando eles propuseram de fazer a resolução, nós falamos, então vamos fazer o seguinte, a gente vai adiar o nosso projeto, porque se a resolução ficar de acordo de atender aquilo que nós... As necessidades. As necessidades, nós vamos retirar o projeto. Aí nós fizemos um primeiro adiamento, não deu tempo da resolução ficar pronta. Nós fizemos um segundo adiamento e agora a resolução já foi votada. Teve audiência pública essa semana. E ela já está em vigor ou ainda não? Ainda não, porque ela não foi publicada. Tá. Ela vai estar em vigor assim que for publicada. Não sei, de repente publicou hoje, não sei. Eu acredito que não, porque hoje eu não sei se tem publicação. Publicando o projeto vai ser retirado. Publicando o projeto vai ser retirado. Porque aí o objetivo já foi alcançado. Exato. Tá certo. E a resolução, ô Suzy, ela está ficando melhor do que o nosso projeto de lei. Então tem vários itens lá que a gente... Exemplo, né? Assim, o que vai acontecer? Você conseguindo essa isenção, você provando, ele hoje vai valer por dois anos. Antes não valia, era um ano e o pessoal ia lá fiscalizar a qualquer momento. Agora não. Tem o válido por dois anos, prorrogado por mais dois anos. Quando tiver vencendo esses dois anos, nós já pensamos até nisso. Vai se avisar a entidade e falar assim, olha, está vencendo, você precisa renovar. E mesmo... Um tempo hábil para providenciar a renovação. Porque a gente sabe que daqui, depois de dois anos, às vezes a pessoa não tem uma administração para estar monitorando. Para lembrar disso tudo. Para lembrar disso tudo. Então tem isso. Tem a possibilidade da segunda instância de recurso. Se você não conseguiu, você vai recorrer. A facilidade da documentação. Tinha uns montes de documentos lá. Hoje não vai mais ser exigido. Vai se pedir simplesmente cópia simples desses documentos. Algumas coisas lá a gente até discutiu. Para que a pessoa não tenha, às vezes, que ficar tirando um monte de cópia. Se ele levar o original lá no departamento... Já será válido. Já será válido. Se precisar digitalizar alguma coisa, vai ser feito por lá. Porque a gente quer que simplifica. Se a taxa de água peça as entidades, as pequenas, a taxa dela já é barata. É pouquinha coisa. De repente, você vai exigir um monte de cópia. Vai ficar mais caro ainda. A autenticação vai ficar mais cara. Então, por isso estou falando. A resolução deve estar tratando de todas essas questões e simplificando a situação dessas entidades. Está certo. Obrigada, vereador Coronel Guimarães, pela sua participação. Estamos sempre à disposição, precisando, chamando. Nós vamos aqui com a tua presença, do Paiola, dos demais funcionários que a gente sabe que está por trás de todo esse trabalho. Notícias da Câmara. Mais informações para fortalecer os laços entre a Câmara Municipal e o cidadão araçatubense. E o Notícias da Câmara desta sexta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria. Com os trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção do setor de mídias digitais da Câmara Municipal de Araçatuba. Obrigado a todos que sempre acompanham o nosso trabalho. Uma boa tarde e até a semana que vem. Boa tarde, ótimo final de semana e até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau.